o pessoal deu bastante trabalho bastante trabalho mesmo mas valeu muito a pena olha só como é que o meu filmeiro ficou incrível E aí 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 isso aqui pessoal durou mais cinco anos o problema eu falei que você é só aquela pode mais rasgar mas aí é só vocês puxarem eu falei que você está só amarrado mas vale muito a pena pessoal esse novo viveiro aqui ele vai caber mais sem com a dor que só foi um viveiro bem grande se eu chegar de perto aqui para vocês verem Olha só que lindo pessoal viveiro aí com quatro rolagens automáticas Olha só funciona muito bem depois eu vou colocar com a dona aqui e vou mostrar para vocês ele funcionando beleza com com a dona dentro para vocês verem como é que vai dar super certo quatro gaiolas Olha só a primeira aqui embaixo aqui a segunda gaiola a terceira gaiola a quarta gaiola pessoal um viveiro desse aqui aqui você vai pagar mais de mil e cem reais e não ia ver um viveiro tão bom igual esse aqui olha só que top que ficou nosso viveiro pessoal e esse aqui vai caber muito mais do que você iria comprar aqueles de gaiolas na internet esse que cabe mais com a dona e ficou bem melhor pessoal bem mais reforçado realmente dá um pouquinho de trabalho mas vale a pena pessoal vocês ver os vídeos aí beleza realmente ficou um pouquinho grande mas é porque eu quis fazer aí passo a passo para vocês verem beleza para vocês vocês não queira dificuldade não na hora de fazer então vale a pena assistir aí gastar um tempinho assistir as vídeo aula para vocês montar o viveiro desse aqui se vocês focaram pessoal realmente focar aí vocês conseguem ver desse aqui com três a quatro dias que só com três a quatro dias dá para vocês fazer um viveiro desse aqui mas só se vocês focarem mesmo deixa ficar tempo para tá fazendo olha isso imagina com três quatro dias vocês tem um viveiro top desse aqui e cabe mais que sem com a dona nossa ficou top demais olha só vou mostrar vocês a parte de trás também eu falei com vocês eu não fiz as portinhas aqui do lado beleza eu fiz as portinhas no meio que eu mostrei vocês e pessoal esse viu ele ficou bem grande bem grande de frente de frente assim ele tem um metro certinho de frente de largura o nosso viveiro ficou com é 75 centímetros de largura todo aí igual falei com vocês 15 centímetros foi aqui na rolagem olha só deixa eu pegar um foco 15 centímetros foi aqui na rolagem dos ovos que eu falei com você e de 60 centímetros interno lá dentro beleza aí todo então deu 75 centímetros mas eu já passei as medidas todos para vocês ir no decorrer do vídeo mas só ali que top pessoal 4 gaiola uma duas três quatro gaiola e qual que foi a altura do nosso viveiro pessoal o nosso viver e teve a altura de um metro e 75 pessoal nem gastou um metro e oitenta eu achei que gastou um metro e oitenta mas foi um metro e 75 e lá e cada gaiola dessas aqui teve aí 40 centímetros 40 centímetros de altura pessoal cada gaiola nós gastou 40 centímetros nelas assim ó daqui aqui foi 40 centímetros beleza na verdade aqui né daqui desculpa daqui aqui olha que você quer essa aqui faz parte de uma gaiola essa parte de baixo daquela que ele ali aqui é naquele que é 40 centímetros cada gaiola então fica realmente a deu um pouquinho mais de baixo de baixo que foi maior porque eu fiz ela mais alto do chão para não ficar cacoscando muito no chão mas olha que top vou mostrar vocês a parte de trás aqui para vocês verem também olha aí como é que ficou a parte de trás eu falei com vocês eu coloquei forro PVC tá vendo porque você economizei bastante pessoal e eu não gastei nada com forro PVC o próximo vídeo já que eu vou até falar para vocês o valor de tudo aí que eu gastei beleza e eu comprei algumas coisas que sobrou bastante coisa sobrou bastante prego ali que eu comprei prego na verdade não sobrou tanto sobrou foi o arame que falei com vocês olha aqui ó as ferramentas tava usando sobrou mais foi o arame o arame era vinte e cinco reais eu usei pouco mas depois vocês podem estar usando em outra coisa olha de longe como é que ficou pessoal se vocês fazerem aí ó três viveiros desse aí não vai caber aí mais crescente vai caber uns 350 com adorno um três viveiros desse aí olha não ficou muito caro só vou falar o preço para vocês depois no próximo vídeo vocês vão ver que ficou super barato olha deixa eu mostrar agora mais detalhamente cada gaiola olha aqui ó aquela pregadinha igual vocês viram tá vendo aqui olha o espaçamento aqui de cada madeira aqui esse espaçamento pessoal é para quando eu escolhendo pisar assim aquela não afundar porque se você não coloca esse pó no meio no meio da capizar assim vai afundar no meio os ovos não vão rolar e que ficou facilidade melhor para os ovos rolar que aquela não não vai não vai afundar é naquelas boca elas vai chutando os ovos ou vai cair tudo aqui certinho e funciona super bem porque eu já tenho viver em vou falei com vocês meu viveiro dá certinho os ossos cai tudo aqui assim ó é a primeira gaiola olha só 40 cm de interno pessoal eu ficou bem alto mesmo pacodoro 40 cm lá dentro tá vendo pregadinha que aquela aí ó aí que o comedor dessa ficar aqui fora pois não vocês vão fazer o comedor também olha que toque coletor de ovos delas aqui do lado eu não fiz a portinho eu falei com vocês a portinha ficou em cima olha o outro aqui também olha tudo pregadinha aí top demais também olha só o lugar aí dos ovos delas a rolagem dos ovos internamente também 40 cm mesmo tamanho aqui tá vendo a portinha eu falei com vocês ó só arredar para trás assim ó e coloca as aqui ó tá vendo coloca depois que você vai colocar o esquadorno você só volta aquele aqui ó assim e prontinho ó top demais na super certo na verdade primeira vez que eu vou ficar usando assim eu nunca usei mas é um inscrito meu que me mandou um vídeo mostrando a criação dele que ele usa dessa maneira ele não faz as portinhas dos lados mostrando dessa maneira e deu certo então vou ficar usando aqui também mas se você quiser fazer as portinhas do lado ao critério de vocês beleza olha aí pregadinha aqui na frente não vocês podem ver top demais olha como é que eu preguei pessoal eu gostei bem pertinho mesmo tem pertinho os pregos também aqui a rolagem dos ovos aí grande mas só tá vendo e lá dentro lá 40 centímetros do mesmo jeito tá vendo a portinha a mesma coisa eu fiz aqui ó pega um foco só arreda para lá atrás assim tá vendo e depois volta para cá de novo certinho aqui em cima e é que atrás dos lados até a mesma coisa do lado que a mesma coisa mesmo todas elas eu preguei duas repinhas quatro centímetros olha só você pede quatro centímetros só realmente ficou muito bom viver que eu fiquei contente com o resultado agora vou te passar mesmo com dona para cá e o outro viveiro lá vou tá reformando ele olha isso esse que ficou praticamente a mesma coisa do outro a diferença é que eu não preguei eu amarrei aqui tá vendo uma rede dos lados aqui aí depois quando eu quiser tirar ele é só desamarrar aqui e puxar que ele sair como gabe que essa parte sair e o resto aqui olha vai ficar tudo montagem só essa parte aqui nessa rolação dos ovos não sai para nós trocar aquela quanto rasgar porque o meu outro eu preguei como eu preguei ele por dentro assim não tem como eu puxar o prego mais pessoal nem como tirar o prego eu preguei lá por dentro assim tá vendo então é o próximo vídeo eu já vou tá fazendo e falando o preço para vocês beleza o preço das maneiras que eu comprei dos tocos é da tela do arame dos prego eu só não comprei ali foi o forro que eu vencei e eu falei que vocês quiserem se vocês quiserem usar o palix ao invés de colocar aquelas madeira ali do lado assim que eu coloquei vocês podem ficar colocando palix no fundo assim também se vocês quiserem pode ficar colocando palix não tem problema que o palix sai mais barato só que assim eu achei que ficou até mais bonitinho que o palix ele ficou tudo bem uniformizado que o quadradinho mesmo que eu manzinho ó eu achei que ficou top demais pessoal olha isso mas é isso aí aí no próximo vídeo aula aí eu já vou estar mostrando vocês é o valor